Bolsonaro nunca andou certo. É um mau exemplo para os brasileiros. A minha especialidade é matar a pessoa. Sua família é conhecida pela proximidade com milicianos e assassinos de aluguel. Alguns são bandidos, sim, são bandidos. Mas no contexto, todos não. Bolsonaro é ligado à indústria das armas. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. É visando o lucro dessa indústria que ele fala em mergulhar o Brasil numa guerra civil. O pessoal vai mudar e, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Violência e corrupção andam de mãos dadas com a família Bolsonaro. E de tudo isso surgiu o esquemão milionário da rachadinha. Bolsonaro e os filhos desviavam o salário dos funcionários para abastecer os cofres da família. O André dava muito problema aí, porque o André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou, ó, chega, pode tirar ele. Porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. Se gritaram, pega a rachadinha, não sobra um. Sobrar pouca gente. Então, né? Se o senhor não ia sobrar, não. Aí eu não vou falar de mim, né? O miliciano Queiroz era o operador do esquema. Ele entregava cheques a Michele Bolsonaro. A primeira dama, quem diria, é parte do esquema. Também puderam, ela sempre viveu perto do crime. Falou que a avó da Michele, há 20 e poucos anos, foi condenada e cumpriu 3 anos de cadeia por tráfico de drogas. Tá certo? A mãe dela também é a mesma coisa. É um processo, um forçado ideológico. Talvez a rachadinha seja explicação para a família Bolsonaro ter comprado 51 imóveis em dinheiro vivo. Mas Bolsonaro decretou o sigilo de 100 anos nos processos e a investigação parou. Eu não vou esperar foder minha família toda. 100 anos de sigilo também para os gastos de sua família no cartão corporativo do governo. São despesas milionárias, inclusive para passear em horário de trabalho. Corrupção tamanho família. Rachadinha para desviar o dinheiro público. Ligações com armas, milicianos e assassinos de aluguel. Isso é uma família ou uma quadrilha? Agora é o programa da esperança. Do futuro. E da família. Agora é Lula presidente. Que saudade. A primeira vez que eu ouvi falar em Lula, eu tinha seis anos de idade, que foi com minha mãe votando no Lula. E eu consigo ver muito claramente, assim, a diferença que fez na vida da minha família. Eu sou prova viva disso, né? Nós tivemos a oportunidade de sermos uma das primeiras na nossa família até o ensino superior. E isso foi no período do governo Lula. Companheiro, dá um só fazer, você não tem noção. O quanto eu já chorei por isso. O quanto eu me emociono quando eu encontro em qualquer lugar do Brasil uma pessoa dizendo Ô Lula, eu sou a primeira pessoa da minha família a ter uma faculdade. Eu sou a primeira a ter um curso superior. Eu sou a primeira a ter uma escola técnica. Eu fui a Recife um dia desse e lá uma mulher gritou e ela falou Ô Lula, graças a você, graças a você, eu tenho quatro filhas que fizeram universidade. Eu vim de abacaxeiro e caju na cabeça. E hoje eu tenho quatro filhas formadas por causa de você. Isso me deixa, como eu sou chorão, eu toda vez eu choro com relação a isso porque é uma gratificação. É uma gratificação a gente saber que na hora que as pessoas têm oportunidade, as pessoas não são inferiores. O rico não é mais inteligente do que o pobre. O rico não é mais capaz do que o pobre. Ele apenas teve mais oportunidade. Então, qual é o papel do Estado? O papel do Estado é criar condições para que todas as pessoas tenham oportunidade. Lula foi o presidente que mais investiu em educação na história. Agora vai fazer ainda melhor. Lula vai implantar o Mais Universidade, fortalecendo o Enem, ProUni e Fies. Lula vai expandir e fortalecer a lei de cotas. Lula também vai melhorar a qualidade da educação e a vida das famílias investindo em creches e ensino em tempo integral. Bom dia, professor! É pela educação que a gente consegue existir politicamente, economicamente, socialmente. Não se pode pensar em uma nação que tenha um desejo de mudança se não for através da educação. Quem educa transforma. Parabéns a todas as professoras e professores. Agora é o amor, deixa o coração chamar. O Brasil tem jeito, é lula lá, 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 lá. A esperança agora é lula lá, quero mudar o meu país. E vamos, agora é lula lá, quero de novo ser feliz.